Ó, o suspeito vem ali Pega o primeiro Tá de uau, né? Sabe onde tá todo mundo Ó, aí o botzinho Também tá constando Tem mais um bomba, ele dá aquela disfarçada Mirando em outro lugar, né? Ó, sabe nem disfarçar Pai, tá louco aí, vai defusar? É isso, é isso Eu não sei onde o SES de gol vai parar, mano Eu não sei, não sei É, rapaziada, acabou Acabou o cupom DOG30, DOG31 32, acabou tudo, acabou Porque agora é só o cupom DOG, parceiro Sem limite de uso Ou seja, você pode utilizar o cupom DOG Tudo maiúsculo, quantas vezes quiser Depositando por cartão de crédito, boleto Skins e outros meios E o único problema é que não dá mais 25% De bônus, né? Aí eu fico chateado, mentira, chateado caramba Ele dá 35% de bônus 10% a mais aí De graça, então depositando 100 dólares, por exemplo, você vai ganhar 35 dólares de graça Que dá pra abrir caixa pra caramba Utilizem o cupom DOG E já comecem profitando Além de participarem dos sorteios que vêm por aí E agora vai ser só o sorteio da hora, parceiro Fala rapaziada, tudo bom? Mais um vídeo aqui sobre os criminosos do CSGO Como vocês estão? Vocês estão bem? O que vocês estão fazendo? Eu tô comendo minha... Bananinha Eu não vou falar de boca... Eu já tô falando de boca cheia, enfim Enfim, rapaziada Estou, estava, né? Comendo minha bananinha aqui Às 6h40 da manhã Pra pegar um gás aqui E gravar esse vídeo pra vocês Que é bizarro É bizarro Isso que eu irei mostrar hoje Mano, tava estudando aí, né? Um pouco sobre o mundo dos hackers Os hackers que já existiram e existem no CSGO E, mano, eu descobri um bagulho Assim, é mais que bizarro, tá ligado? É surreal Eu não sei como os caras conseguiram criar isso daí Porque não faz sentido, tá ligado? Não é uma simulação de mecânica Como um aimbot Também não é nada pra ver atrás das paredes como algo É um bagulho que... Véi, dá a entender Que apenas os programadores do jogo Conseguiriam criar isso Mas não, os hackers conseguiram E foi uma época pesada aí pro CSGO Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro1337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Hian Seguinte, rapaziada Mais um vídeo aqui Sobre hackers e tudo mais O hack de hoje Literalmente Explode bombas Instantaneamente Logo após elas serem implantadas E também Defusa bombas Em um segundo É, sabe Bizarro Antes de começar a falar sobre esse monstro De sete cabeças Eu peço, por favor Você deixa o like O like é muito, muito importante Peço também que você se inscreva no canal Que é muito importante também Posso dois vídeos por dia Esse daqui é o segundo vídeo do dia Já teve um vídeo mais cedo Se você curtiu um conteúdo de CSGO Variado e de qualidade Esse é o canal perfeito pra você, irmão Vamos lá Rapaziada Quem joga CSGO Talvez não sabe Mas Depois que uma bomba é plantada Ela demora 40 segundos para explodir É o tempo aí Que os CTs Tem para retomar o ponto E conseguir defusar a bomba com segurança E para defusar a bomba Sem o kit defuse Ele demora 10 segundos Com o kit defuse Mais ou menos ali 5 segundos Quem nunca fez aquele clutch lindo, maravilhoso E na hora de defusar a bomba Não tinha mais tempo Então Dica do cachorro Compre kit Kit defuse é extremamente importante Ah vá, é mesmo? E se eu contar para vocês Que há 3 anos atrás Em 2017 Criaram Um hack Onde A bomba Explodia Automaticamente Logo após Ser plantada Pelo hacker E também O hacker Quando estava de CT Ele conseguia defusar a bomba Com apenas um clique Instantaneamente Não era nem um segundo Menos Era instantaneamente Bizarro Tipo, não faz muito sentido Mas isso aconteceu Você está duvidando? Eu vou mostrar aqui para vocês Vamos lá Achei aqui essa demo E eu nem vou falar nada Eu só vou assistir aqui junto com vocês E, mano É isso, ó Os terres chegando Rushzinho B Tem um CT Marotado Que já levou um com uma balinha Entrou na smoke Terre plantou The defuser and exploder É isso aí, amigão É isso aí O hack É isso Defuser Instantaneamente Qual a graça Qual a graça, pai Fala para mim Qual a graça de jogar assim Mas É isso Vamos ver aqui Outro round Mesmo vídeo Agora os terres vão jogar para A Mais smoke ali no bomb O cara já vai chegar plantando Será que agora ele vai explodir? É isso aí, ó Ele planta E ela, mano Vai para o chão Já Perto de explodir É um bagulho bizarro Surreal Vamos ver agora Mais um rush B Vai chegar plantando E já vai explodir É isso, ó Ó Ó o barulhinho Ó Que louco, mano Tipo Ele planta E junto com um efeito sonoro de bomba plantada Já vem o efeito sonoro Daqueles últimos milésimos Antes da explodir, tá ligado? Então, mano Bizarro E sim Isso existiu No CSGO Lá para 2017 Mais um exemplo aqui Mais uma entrada A O cara planta no paredão de smoke E ela explode É, é isso Tem mais Tem mais Vocês vão ver Achei outro vídeo aqui E esse é preocupante Que ele é de 2018 É, mais recente Vamos ver O cara tá fuchitado, né? Nossa, não tem nem animação na movimentação, tá ligado? Aí ele plantou Como que é? Não entendi muito bem Será que ele plantou instantaneamente? Não tô entendendo Parece um negócio meio bugado Mas é que eu não tô entendendo Não tô entendendo isso daqui Tá, agora a visão do CT Beleza Ah, não, mano Que isso, velho Não tem como Não, Deus Olha o CT Tem nem trabalho Tem nem trabalho Só vai dar um clique Um tapa Ó Tipo um tapa Você é louco, mano Bilada do caramba Ó De novo Tem nem som o bagulho Parece ser um garoto russo Ucraniano, não sei Bem, Céssia é bem famoso nesses dois países Ó Olha isso, mano Que aí? O TR não tinha nem o que fazer Vídeo hateado pra caramba aqui, ó Diga a Deus a conta Basta plantar a bomba normalmente É mais rápido É, aquele plant lá tava todo bugado Eu não entendi Imagine fazer abatote se divertir realmente sabendo que você tem uma vantagem gigantesca contra seus inimigos Você é não, gente É a galera Da hate Como de padrão Outro vídeo aqui Também de janeiro de 2018 Matou Nem precisava do hack, mano Já tava tipo É, engraçado É engraçado É, mas é louco, mano Mais um round aqui, ó Agora tá 3x2 E eles pedindo ali, ó Pra plantar a bomba Bem, acho que eles estão testando Conhecendo o hack Essa é a diversão Não sei qual que é a graça, né Os caras plantaram Pegou ali O que faltava no sanduba E é um cliquezinho Ah, meu parceiro Mais um vídeo aqui de 2017 Esse vídeo é do começo de 2017 Quase um ano atrás do último vídeo É de 17 de abril de 2017 New shit 2017 Instant Bomb Explosion Hack Mais uma gravação de demo Sabe qual o bizarro? Quero dar a minha opinião aqui Tipo assim Isso não é uma mecânica Não tem nenhuma pessoa Que consiga defusar a bomba Mais rápido Muito menos Explodir a bomba mais rápido Então assim Pro cara ter conseguido Configurar esse hack Quer dizer Que a Valve Pelo menos Até aqui, né Até 2017 Você acha que hoje É difícil jogar CSGO Sem encontrar cheater? Nessa época era pior Acho que foi o pior momento Da Valve Eles estavam cargando pro jogo Nunca tinha atualização Quando tinha era Um negócio besta Tipo nova caixa E os hackers Estavam dominando o jogo Melhorou um pouco Mas nessa época aqui Era terrível E tipo Você pensar que os caras Conseguem configurar um hack Que muda a mecânica do jogo Uma mecânica que não tem como Nenhum player influenciar Tipo É defusar a bomba Em um tempo menor Ou fazer que a bomba Exploda mais rápido Tipo não tem sentido Pensa o tanto de hack Que talvez Conseguiam criar nessa época Eu trarei um outro vídeo Falando de mais hacks Falando de outros hacks Outros cheats Que mano Ninguém nunca imaginou Que existiu Vamos ver aqui Essa demo Vai Os terraizinhos indo ali Para build a over 3x1 Aí plantar Já vai explodir Quer ver? O que que é isso Que tá acontecendo aqui? Parece o Steve do Minecraft Pulando na água Assim Sabe O barulho Aí ele planta e já explode Ah vai se ferrar mano Que bagulho merda Mano Qual a graça pai? Tá louco Não tem graça mano Vai se ferrar Não pode Ó puxou o revólver Tá louco Revólver pra que? Você não precisa matar É só plantar a bomba Vende o revólver aqui Pega o CT Entrou no bombe CT chegando Aí ó Bugou 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 Puxou a bomba Plantou Colocou a senha Mano Onde vamos parar? Tem esse vídeo aqui também De 2017 O cara tá fazendo um overwatch E ele buga todo Quando vê o suspeito Defusando Um segundo Ó o suspeito vem ali Pega o primeiro Tá de uau né Sabe onde tá todo mundo Ó Aí o botzinho também tá constando E mais um bomba Ele dá aquela disfarçada Mirando em outro lugar né Ó Só vem disfarçar Pai Tá louco E aí vai defusar É isso É isso É isso Eu não sei Onde o CSGO vai parar Mano Eu não sei Não sei Ah É eu não sei o que aconteceu também não E achei esse vídeo aqui também Que é do cara ensinando Né Configurando aqui O hack Mano Não entendo merda nenhuma De nada que não seja inglês ou espanhol Então Vamos só assistir Mermo Engraçado que Todos esses Hacks aí de CS Tipo O boneco com o braço Esticado Assim né Um bagulho mais estranho Pode vir mó pra trás Sei lá Acho que nem é possível Isso na configuração Né Correta Do CS Muro esquisito Tá Eu não quero ver o seu tutorial Pai Queria que ele mostrasse Nossa Olha que escroto Não tem animação de puxando a arma Bom lá O Número saindo da bomba ali Vé Que indículo Mano Esse Com certeza É o mais barato Né Ele planta Já explode É isso A gente já entendeu como funciona Aqui ó Ele mexendo no menu Restrições Menu que Deixa eu ver Auto jump Edge jump Duck jump Não faço ideia O que seja Spam protection Knife bot Triger Mano Não manjo nada aqui Aqui tem um skin changer Zinho Pra ele configurar Leg exploit Leg time Bem 40 segundos é o tempo Que a bomba demora pra explodir Vamos ver o que ele vai fazer Será que ele vai Colocar uma bind Pra diminuir o tempo Talvez ali tipo A bind é C C Cicando C Ele larga O servidor E esse lag É como se fosse Em 40 segundos Ou seja O tempo da bomba explodir Pelo que entendi É mais ou menos assim Que funciona Não sei Quem manja aí De hack Quem é bom nisso Quem usa isso Me responda nos comentários Ou Você não precisa usar também Às vezes você Sei lá Estudou Ou usava Não usa mais É isso galera Não Esse hack Não existe mais no CS Na real Ele talvez até exista Mas a Valve Já fez uma configuração Dá um back Instantaneamente Ou seja Se você tentar Usar isso no servidor da Valve Já vão sacar ali Você vai se ferrar Então nem tenta Tá ligado É um vídeo informativo É um vídeo de curiosidade Eu quero mostrar pra vocês Um hack que já existiu E talvez seja o hack mais OP Da história do CSGO Acho que mano É Não sei Comenta aí Qual você acha que é o hack mais OP O hack mais monstro No lado negativo Do CSGO Comenta aí E mano Vamos deixar muito like Tipo Se esse vídeo aqui bater 20 mil likes Eu faço um outro vídeo mostrando Outros hacks Que existiram Ou existem ainda Que são extremamente OPs E nem todo mundo fala Então não é tipo Mano Uau todo mundo já morre o que é A embot também A embot também Vamos falar de Coisa mais OP ainda Lembrando que aqui no canal Cachorro 1337 Todos os dias Mostramos vídeos novos Um às 14 Outro às 9 horas Se você curte um conteúdo De qualidade Relacionado ao CSGO Esse é o canal perfeito Pra você irmão E é isso aí Obrigado pra quem já tá até o final Vou terminar minha bananinha agora É nóis galera Eu e eu vou ficando por aqui Então próximo vídeo No canal Cachorro 1337 Falou Come alive Come alive We come alive in the night time Uh Flat so high they can't touch us So top notch none above us We done came so far now we up now Had a vision stuck to it never back down Never had much now we on the whole thing Spread it all around the world watch it all change Came alive now they all see the greatness Light shine so hard they can't take it Dancer with my fear Burning with desire